Bom, nós vamos então começar o nosso estudo de hoje, o livro dos médiums, parte segunda, Manifestações Espíritas, capítulo 14, os médiums, nós estamos no item número 5, os médiums videntes, a partir da questão do item 167, e a gente vai tratar também de uma faculdade, de uma sensibilidade bastante comum também, que é a evidência, e embora ela seja bastante comum, nem sempre ela é tão simples de analisar, e nem sempre também ela se torna clara para aquele que é o médium vidente. Nós temos desde aqueles que veem flashes de espíritos, até aqueles que veem espíritos de um modo completo, de um modo que nós chamamos natural. Antes da gente começar, eu queria colocar para vocês aqui um trecho de uma entrevista, que o Divaldo Franco concedeu ao programa, que traz ali o seu nome, conversando com o Divaldo, que ele é produzido pela TV Mundo Maior, e que ele fala da sua experiência mediúnica dentro da evidência. É bem interessante, que ele vai dizer para nós ali sobre como tudo começou, e como ele entendia, ou como ele vê agora a mediunidade também. Então eu vou colocar aqui um trechinho, são cinco minutos, só para a gente fazer uma introdução aqui para o nosso estudo no livro dos médiums. Vamos lá então. O que é o Divaldo Bron experts? Desde criança, você via e se comunicava com os espíritos. Assim como você está me vendo e está conversando comigo agora. Só que naquela época não existia quase informação nenhuma sobre mediunidade Como que era a sua convivência na escola, com a sua família Ou mesmo na brincadeira com seus amigos? Era muito tumultuada Porque a minha primeira visão foi aproximadamente no mês de setembro de 1931 Numa cidade do interior da Bahia, onde predominava naturalmente a ignorância Havia a prepotência da doutrina tradicional A qual praticamente todos da cidade pertenciamos Quando eu tive a primeira visão da minha avó Eu fiquei durante mais de uma semana no que chamaríamos o estado exaltado da personalidade Posteriormente eu comecei a ver outras sombras Naquela época, além de minha avó que foi quase física Num fenômeno de ectoplasmia muito interessante Eu comecei a ver sombras perturbadoras E assustava-me A ponto de ver-me obrigado a dormir com meus pais na mesma cama Segurando-lhes as mãos Nos momentos então, quando me apareciam esses seres agressivos Eu era tomado de grande pavor Mais ou menos seis meses, oito depois Eu estava brincando no quintal da minha casa Que era um quintal muito grande Como só ia acontecer com as antigas cidades do interior Quando eu vi chegar o menino Com o menino de constituição Infantil como eu De pele morena Com uma pena presa ao cabelo negro escorrido E ele me disse assim Di, vamos brincar? Eu perguntei, você quem é? Eu sou Jaguaraçu Eu atribuí ser uma criança qualquer Somente que eu não conhecia Na rua em que eu morava Eu residia a rua Voluntários da Pátria E o número de crianças ali não era muito grande Fomos brincar no quintal E eu não me dei conta que era um espírito A partir de então, Jaguaraçu tornou-me Um dos companheiros mais admiráveis de uma existência Ele conversava comigo Crescia comigo E quando ele completou mais ou menos 10, 11 anos Que era a minha idade Ele disse, agora eu vou reencarnar Eu disse, mas como reencarnar? Ele disse, eu vou agora voltar à Terra Eu vou nascer novamente Eu fui tomado de um choque tão grande Que para mim ele ia morrer Eu ia deixar de vê-lo Mas nesse íntere eu vi os espíritos Assustava-me Na escola era motivo de mofa Dos colegas Porque às vezes estava conversando com alguém Que realmente não existia Mas Deus, na sua misericórdia Teve muita compaixão de mim Porque eu era aluno de uma eminente mestra A professora Antônia Pedreira E nós éramos 28 alunos na sua sala Era o vulto tradicional da professora A mestra mãe Conversava conosco, dialogava E eu lhe contava a razão Porque os meus colegas brincavam E até me golpeavam Vez que outra, empurravam-me Eu era avesso aos exercícios físicos Às corridas Evitava brincar Eu estava sempre brincando com alguém Com jaguaraçu, outros Ela ouvia-me pacientemente E não dizia nada Anos depois, na idade adulta Ela se tornou ainda mais minha amiga Tornou-se espírita Muito bem, era um período difícil Somente a partir dos 12 anos É que a vida se me tornou Melhor, mais agradável Porque apareceu-me um rapaz Que me disse que eu vera desencarnada Na cidade do Recife No bairro da Torre Isso mais ou menos pelo ano de 1939 E que fora vítima de um acidente Eu ainda, hoje, quando me recordo Acho curioso Um acidente automobilístico no Recife Deve ter sido um fato Que chocou muito a opinião pública Ele dizia-me que se chamava Walter Foi o meu grande amigo Na transição da adolescência Mas logo depois Por volta de 1945 Os espíritos induziram-me a ler O livro dos espíritos Então aí eu despertei Mas foi uma infância feliz Com os problemas naturais Dessa inter-existência Entre os dois mundos Muito bem Então esse depoimento de Divaldo Como foi a sua convivência Com a mediunidade Desde o início da sua infância Trazendo ali Todas as dificuldades E principalmente também Trazendo os temores naturais Das pessoas Que tem essa faculdade Ostensiva Kardec traz pra nós aqui Algumas considerações A esse respeito No livro dos médiuns Ele começa tratando Aqui na questão 67 Ele diz pra nós então Aqui né Que os médiuns videntes São dotados da faculdade De ver espíritos E aí a gente lembra sempre Que estudando As demais faculdades Que nós já analisamos Os médiuns sensitivos Impressionáveis Os médiuns auditivos Então o cérebro Tem ali uma capacidade De fazer com que o indivíduo Entre em sintonia Com o mundo espiritual Ou seja De certa forma Influenciável Pelo mundo espiritual Desencadeando No seu cérebro Determinadas reações Essas reações Fazem com que Ou ele veja Aquilo que o envolve No mundo espiritual Com o que ele ouça Com o que ele escreva O cérebro Trabalhando ali Na parte mecânica Na parte sensitiva Ele acaba sendo estimulado Sendo que provocado Pelos espíritos E aí Acaba respondendo Exatamente com essa percepção Alterada Assim como também Da psicofonia Como nós já conversamos Ele coloca para nós aqui Há os que gozam Dessa faculdade Em estado normal Perfeitamente acordados Guardando lembrança Precisa Do que viram Outros Só possuem Em estado sonambúlico Ou aproximado Do sonambulismo E diz ainda que É raro que essa faculdade Seja permanente Sendo quase sempre O resultado De uma crise súbita E passageira Então aqui nós temos Três situações diferentes Bom dia pessoal que chegou Três situações diferentes Primeiro Que há aqueles Que desfrutam Dessa faculdade Num estado normal Então ele está ali Trabalhando no seu dia a dia Está na sua casa Está no seu ambiente De trabalho Está ali num Num ambiente Onde ele recebe Um estímulo Principalmente o estímulo Da fé Que é aquilo que mais O sensibiliza E aí então Acaba tendo Essa percepção Alterada Mas sem estado de transe Porque essa que é a parte Mais importante A gente diferenciar Aquilo que é o estado natural A pessoa desperta A pessoa Lidando com a rotina Do seu dia a dia E aqueles casos Em que há o sonambulismo Ou o sonambulismo Aproximado Que é um estado de transe Ou seja É um estado Alterado de consciência E essa alteração De consciência Faz com que ele tenha Essa percepção alterada Mas ele voltando No seu estado natural Ele já não tem mais Essa percepção E no final Aqui para nós É raro Que essa faculdade Seja permanente Sendo quase sempre Resultado De uma crise súbita E passageira Aqui Essa raridade Que a gente coloca É exatamente Porque muitas vezes Nós temos pessoas Que diante de um estado De nervosismo De um estado Emocional Muito intenso Pessoas que passam Por uma Por uso de substâncias Pessoas que Passam por fases de doença Então nessa fase Onde ela é tomada Por um certo desequilíbrio Ou provocada Por essas substâncias químicas Pode ser uma medicação Pode ser droga Assim como nós temos também Por exemplo Santo Daime Que é aquele chá Feito naquela Naquela religião Lá da nossa Amazônia Aquelas pessoas Tomando aquele chá Algumas Tem apenas Sensações diferentes Os relatos Daqueles que fazem uso Daquele chá Então eles dizem assim Que Vem assim as coisas Com uma percepção As cores mais vivas Os sons Mais Mais Com eco Um som mais estéreo Digamos assim E tem também Aqueles que Além dessas percepções Também tem evidência Então depende De cada organismo Um determinado tipo De reação Dessas substâncias No caso do Divaldo Como nós vimos Nesse depoimento dele Ele tem ali Algo absolutamente natural Ou seja Ele como criança Ele vê Um espírito Se aproximando O Chico Xavier Também era a mesma coisa Ele tinha ali Um encontro Com espíritos E isso é relatado Na sua biografia Desde a sua infância Também nessa fase Dos 5, 6 anos de idade Então ele também Tinha essa sensibilidade Como outros tantos Espíritos médios Que tem por aí Mas essa natural Como foi colocada Aqui pra nós Essa constante Principalmente Essa permanente É muito rara Então na verdade É assim É um indivíduo Se concentrando Ou ele passando Por algum tipo De alteração Do seu equilíbrio emocional Então ele tem Essa percepção Nos eventos religiosos Por exemplo A pessoa está em casa Ela não tem percepção De absolutamente nada E aí então Ela vai numa missa Por exemplo E naquele momento De fé Ela começa então A ter ali A sua evidência Estimulada E ela começa a perceber A sua volta Ao mundo espiritual Mas a partir do momento Em que ela sai Daquela condição Ela volta Ao seu estado natural Então temos ali Situações diversas Que podem trazer Pra nós Essa Essa percepção E continua aqui Pra nós então A possibilidade Aqui Podemos incluir Nessa categoria De médiuns videntes Todas as pessoas Dotadas de segunda vista Ernesto Paliano Jr Ernesto Paliano Jr Que é um Que foi um grande estudioso Da doutrina espírita Dentre as obras Que ele Teve oportunidade De escrever Foi Exatamente o dicionário Da filosofia espírita E aí ele traz Como todo dicionário Os conceitos De determinadas Terminologias Utilizadas no meio espírita Então ele traz Uma comparação Entre aquilo que é Vidência E clarividência Essa clarividência Ele fala da Vidência clara E quando ele fala Sobre vidência Ou clarividência Que ele dá Praticamente a mesma definição Ele lembra sempre Que essa vidência Pode ser mediúnica Ou pode ser anímica Essa que é a diferença Dos dois Anímica A gente já lembrou Sobre isso Uma faculdade É uma potencialidade Que a própria alma tem Independente do contato Com o mundo espiritual Então o vidente Por exemplo Ou clarividente Para alguns casos Nós temos algumas definições Que colocam a clarividência Como sendo anímica Assim como também A clarividência E a vidência E a audiência Como sendo mediúnico Qual a diferença Dos dois Eu estou na minha casa Fazendo o meu trabalho De repente eu vejo Um acidente acontecendo Aqui na rua da minha casa Na esquina ali Fora do meu campo de visão Aí eu vou ao portão Olho na rua Para ver o que aconteceu Chega lá Tem um acidente Vejo que por exemplo Alguma coisa está acontecendo Instantaneamente Naquele momento Como uma grande tragédia Normalmente a gente Entra em sintonia Estando em sintonia Com uma determinada Faixa vibratória Faixa de pensamento A gente consegue captar Os pensamentos Que estão ali presentes Então um atentado Ou um incêndio Alguma coisa que realmente Provoque uma grande comoção Nas pessoas E naturalmente Faz com que As suas emoções Os seus pensamentos Se erradiem De uma forma Muito mais intensa Aqueles que são mais sensíveis Captam essas imagens E exatamente Naquele momento Então ele não está tendo Um fenômeno De pré-cognição Ou de pré-munição Ou seja Vendo antecipadamente Alguma coisa Que vai acontecer Ele vê algo Que acontece Naquele momento Então nós temos ali Tanto a pré-cognição Pré- Aquilo que vem antecipadamente Cognição Significa conhecimento Então conhecimento Prévio de alguma coisa Nós temos a cognição Que é aquilo que acontece Naquele momento E a pós-cognição Que é uma visão Que nós temos Do passado Então Nessa visão Do passado Ele acaba Chega no ambiente Por exemplo E consegue ver fatos Que aconteceram Em alguns anos Algumas décadas Alguns séculos Então Tudo isso aí Ele vê naquele Ele tem uma Uma percepção Dos fatos ocorridos Mas que não envolvem Necessariamente Um fenômeno mediúnico Então isso aí É o anímico Então para alguns Chamam de De clarividência Ou clara audiência No caso da audiência Que nós colocamos Ele ouve os espíritos Se comunicando No caso Da audiência Da clara audiência Ele tem Uma Uma facilidade Para ouvir Por exemplo Pessoas conversando Comentários Que foram ditos A distância Que na verdade É uma faculdade Da própria alma A Flora perguntou Nesse é anímico Passado e futuro Sim Desde que não tenham espíritos Que nós não tenhamos Espíritos envolvidos Nós temos ali Um fenômeno anímico Dificilmente a gente Vai conseguir definir Claramente Sem estudarmos As faculdades De um médium Então seria necessário Uma entrevista Profunda Com vários questionamentos Para tirar ali Para saber quando isso acontece Como isso acontece Qual é exatamente O fato Que o envolve Naquele momento Então tudo é necessário Uma entrevista Mas normalmente Muitas pessoas Têm essa dificuldade De falar Por exemplo Bom Eu sou médium E ele sempre Se coloca como médium Olá Cindy Não é bom dia A pessoa que chegou Ele se coloca como médium Mas na verdade Muitas vezes ele tem Uma faculdade anímica E nessa faculdade anímica Ele não sabe definir Então é muito difícil Principalmente para as pessoas Que não tem Experiência no assunto Que não tem Um conhecimento técnico Não tem um conhecimento didático Sobre essas potencialidades Da alma Ele não sabe definir Uma coisa da outra A doutrina espírita Pelo fato de ter Essa preocupação Com o estudo Da mediunidade A gente faz ali pesquisas Tem ali vários exemplos Vários livros publicados Mas as pessoas comuns As pessoas do dia a dia Não tem essa facilidade Ele simplesmente fala assim Olha ontem eu vi A minha avó que apareceu em casa Hoje eu estou tendo Um pressentimento De que alguma coisa Vai acontecer Então na verdade Ele tem ali uma confusão Daquilo que é anímico E daquilo que é mediúnico Então é o que a gente Colocou aqui para nós também Nessa segunda vista No caso da evidência A evidência ela pode ser então Conforme Ernesto Paliano Traz para nós Ela pode ser anímica Ou pode ser mediúnica Um caso de evidência Vindo para Dentro das características anímicas É o caso por exemplo De pessoas que tem dupla vista Que olham Através de uma visão De raio-x por exemplo Nós temos ali pessoas Que já foram inclusive Entrevistadas Participaram de programas De televisão Globo Repórter Da Rede Globo Um tempo atrás Fez um programa Sobre esses fenômenos Que são inexplicáveis E nós tínhamos ali Uma senhora que era Médium Que era vidente Nesse caso Mas ela não via espíritos Mas a pessoa se aproximava Ela conseguia ver O interior do corpo dela E ela falava Você está com inflamação aqui Você está com problema ali E ela aproveitava Essa faculdade Que ela tinha Para poder ajudar as pessoas No tratamento Em curas espirituais Então Esse é um caso Por exemplo De evidência De uma característica Mímica No caso da evidência Como mediunidade Ele vê o mundo espiritual E vendo o mundo espiritual Ele interage com esse mundo também E normalmente Isso que é um fato Bastante comum O médium Ele tem uma relação Muito próxima Com a audiência O médium vidente Ele tem uma relação Muito próxima Com a mediunidade Audiente Ou seja Normalmente ele vê E ouve os espíritos Há os casos Em que há médiums Que só ouvem E há casos Em que há médiums Que só veem Mas de um modo geral Esse é o O que costuma acontecer As pessoas veem E ouvem Então ela vê o espírito Consegue conversar Com esse espírito Agora há casos Em que os médiums Vêm Mas não ouvem Então é aquele caso De um espírito Ficar parado De um espírito Mexer a boca Mas não conseguir Transmitir nenhum tipo De mensagem Através do som Mas ele consegue Definir por exemplo Qual é o estado emocional Qual é a aparência Então essa é uma Das tantas nuances Que nós temos Da mediunidade Da evidência Como mediunidade Então saber diferenciar Aquilo que é Que é uma Faculdade anímica E daquilo que é Uma faculdade mediúnica E aqui Kardec Um pouco mais pra frente Aqui no próximo item Ele fala sobre A cegueira Principalmente A gente vai ver Alguns casos aqui Então ele diz pra nós assim A possibilidade De ver espíritos Em sonho É também Uma espécie De mediunidade Mas não constitui Propriamente A mediunidade Da evidência Explicaremos Esse fenômeno No capítulo 6 Manifestações visuais No caso aqui De termos Percepções Mediúnicas Através dos sonhos É chamado De mediunidade Onírica Muita gente Possui também As pessoas Dizem que sonharam Com Pessoas desencarnadas Que vieram dizer Alguma coisa Ou que alguns espíritos Vieram e mostraram Pra ela Algumas coisas Então Isso aí também acontece Através dos sonhos Mas não é o caso Da evidência Porque a evidência É um indivíduo Como foi colocado Pra nós aqui É ver o espírito Isso acontece No estado normal Perfeitamente acordado Outro no estado Sonambúlico Que é um estado De transe Embora não seja O sonho Nesse caso do sonho Por exemplo O espírito tem Uma facilidade Pra poder se emancipar E nessa emancipação Ele interage Com os espíritos Como acontece Com todos nós Porque nós Na emancipação Nós também interagimos Com o mundo espiritual Só que o detalhe É que nós não nos lembramos No caso do médium Onírico Ele tem essa mensagem clara E a gente vê Por exemplo No antigo testamento Quantos e quantos Relatos que nós temos Ali de médiums Que dizem que Tiveram um sonho E que esse sonho Trazia uma mensagem Porque não basta Você sonhar Você tem que saber Interpretar também Aquele sonho Até porque A gente lembra Que a nossa mente Ela interpreta o sonho Através de figuras De simbolismos De figuras De alegorias Então se você não Souver interpretar Fica aquela confusão Na cabeça Então aqueles médiums Do antigo testamento Que eram considerados Profetas e tudo mais Eram médiums oníricos Que traziam para nós Visões do futuro Através dos sonhos Então era uma pré-munição Era uma pré-cognição Mas através Da faculdade onírica E continua para nós aqui O médium vidente Acredita ver pelos olhos Como os que tem dupla vista Mas na realidade É a alma que vê E é por essa razão Que eles tanto veem Com os olhos abertos Ou fechados Dessa maneira Um cego pode ver espíritos Como os que tem Visão normal Então quando se fala Dupla vista A própria palavra dupla vista Já traz para nós O seu significado Ele tem uma visão dupla A visão através Dos olhos materiais E através A percepção Que ele tem Através do espírito E aí nós já lembramos Quando nós falamos Sobre as percepções Dos espíritos Que na verdade Um espírito Que já desencarnado E ele diz por exemplo Que eu vi uma casa Eu vi isso Eu vi aquilo Na verdade É uma percepção Fluídica Percepção energética Que ele tem a sua volta Que ele consegue identificar Então quando ele diz assim Mas o espírito Desencarnado Ele vê através Dos próprios olhos Na verdade não Na verdade ele tem uma percepção Por todo o seu perispírito Então ele é tanto Ele consegue captar sons Ele consegue captar imagens Consegue captar emoções Por exemplo Através do seu perispírito Do seu corpo perispiritual Como um todo Não é uma parte específica Do perispírito Que faz isso Na verdade o formato Que nós vemos Do perispírito Nada mais é do que Uma criação mental Pelo fato de nós Já atingirmos Essa condição ominal E a nossa mente Já está condicionada A ela Nós temos então Essa aparência Já os espíritos puros Por exemplo Que já não tem necessidade De se manifestar Ou de conviverem Com essa aparência Tem outros formatos Que nós certamente Não conhecemos Então eles não tem necessidade De se manifestarem Como homens Como mulheres Basta simplesmente Que a consciência Se manifeste E o seu formato Então isso se torna irrelevante Já para nós Por exemplo No nosso caso Esse formato humano Ele tem uma 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 A questão funcional Que deve ser levada Em consideração Braços Pernas Cabeça Isso para nós É importante Para a interação Com o mundo material Já no mundo espiritual Isso não tem necessidade Então nós mantemos Essa mesma forma Apenas como um Condicionamento mental Mas nos mundos No mundo Por exemplo Dos espíritos puros Onde o pensamento É o atributo mais importante O formato Se torna insignificante Agora Quando eles se manifestam A nós Por exemplo E certamente Eles utilizam Aquela aparência Com a qual Nós nos identificamos Mas então Através dos olhos Do perispírito Aqueles olhos Que nós observamos Você tirou uma fotografia Conseguiu Ele teve a sorte De captar A imagem De um espírito E ali você vê Os olhos O nariz A boca As orelhas O cabelo E tudo mais Na verdade Aquilo é apenas Uma manifestação Do pensamento Não são aqueles órgãos Que vão captar Até porque Como nós já conversamos Através da física Por exemplo Nós conseguimos Da física Da biofísica Nós conseguimos Entender um pouquinho Sobre o funcionamento Dos olhos No caso Por exemplo Nós temos Os nossos olhos Nós temos Aquelas lentes Temos por exemplo A córnea Nós temos O cristalino Nós temos O nosso globo ocular Atrás do globo ocular Nós temos ali Células Que são fotossensíveis E essas Esses estímulos Recebidos pela luz São transmitidos Através do nosso Nervo óptico Que chega através Do nosso cérebro Lá na região Ocipital Lá atrás da cabeça E ali então Ele faz uma interpretação Desses sinais Então a gente percebe Que o fenômeno Da visão Dentro da matéria É um fenômeno físico Ele depende De uma série De elementos Depende De uma estrutura Anatômica De uma estrutura Que dê condições De captar Essas mensagens No caso Do espírito Por exemplo Ele não tem necessidade De nada disso Até porque Ele não tem matéria Dessa forma Então nós lembramos Que essa dupla Vista É a visão Do espírito E a visão Da matéria Um detalhe interessante Que Kardec observou E como ele viu Ali são vários Os relatos Com os quais ele teve contato Era o caso dos cegos As pessoas que tinham ali A cegueira Em virtude de um acidente A cegueira Em virtude De uma doença degenerativa Em virtude De uma De uma doença de nascença Seja lá como for A pessoa não tem mais a visão Mas ainda assim Ela tem percepção Daquilo que tem a sua volta Ela consegue ver as pessoas Se aproximando Ela consegue identificar Essas pessoas Não apenas através Das impressões Que esse contato fluídico Acaba proporcionando Mas ela consegue identificar Pela visão E aí então A gente percebe assim Que analisando um cego Que tem essa percepção Algum sentido nele Se tornou mais desenvolvido E aí nós sabemos Que as pessoas Que tem essas deficiências Principalmente a visual Ele desenvolve mais A audição Mais o olfato Tem o tato Também muito mais desenvolvido Mas e para aqueles Que estão simplesmente parados E conseguem identificar Um objeto Que está próximo dele Uma pessoa Que está se aproximando Vendo aquela pessoa chegar Aí então A gente começa A não ter explicação Aliás Esse é um dos grandes enigmas Que a medicina hoje Acaba enfrentando Nesse campo Dos estudos da visão Dos estudos Das deficiências visuais Mas aqui ele consegue Então começou a identificar Que se não são Os olhos físicos Que proporcionam a visão Pela lesão Que ele possui Ele tem então Uma outra percepção Essa outra percepção É a visão espiritual Que naturalmente Esse ainda é um tema De estudo Que a medicina Não endossa Até porque A gente lembra sempre Que todos os atributos Que dizem respeito Ao espírito Não são considerados Pela nossa ciência material Então para a ciência material Não existe o espírito Ele lida com a consciência Como um elemento Um elemento abstrato Ele fala sobre o pensamento Sobre as emoções Mas sobre esse Elemento espiritual Ele não é considerado ainda Exatamente porque A medicina não tem como avaliar Ou seja Faltam provas Para poder dizer Que existe realmente Um espírito E que esse espírito Continua vivo E tudo mais Isso envolveria também Outras questões Além do que A própria ciência material Pode oferecer E continua para nós aqui Seria interessante Ter um estudo Fazer um estudo Sobre essa questão Verificando se essa faculdade É mais frequente Nos cegos Aqui essa questão Que o Kardec colocou Ela é válida Ela é bastante pertinente Porque Como nós comentamos Há pouco A cegueira faz com que O indivíduo que sofre Dessa limitação Desenvolva outros sentidos E aí seria De se perguntar Se essa percepção Extrasensorial Como é Como é a denominação Da parapsicologia Se essa percepção Não seria também Mais um sentido desenvolvido Então Kardec levanta Essa proposta Para se fazer um estudo E seria também interessante Que a nossa própria ciência Fizesse esse estudo Qual é o grau De percepção De sensibilidade Que as pessoas Com deficiência visual Acabam possuindo Porque muitas vezes Não tinham Antes de perderem a visão E acabaram Desenvolvendo depois O Brás colocou Eu ainda permaneço Com a visão passada Por André Luiz Sobre os órgãos No corpo espiritual Embora em matéria Que é intensenciada Olha Brás O livro dos espíritos Traz para nós Essa questão da sensibilidade Dos espíritos Falando exatamente Que é o perispírito Que tem a capacidade De analisar Tanto é assim Que você lembra Que um espírito Por exemplo No escuro Ele consegue ver O que tem no ambiente Exatamente porque Ele não tem a necessidade Da luz bater naquele objeto Porque a gente lembra Que não são os nossos olhos Que iluminam os objetos É a luz que bate no objeto E reflete E as nossas células Dos nossos olhos Essas células da visão Acabam percebendo Então se um espírito Está num quarto escuro Se ele utilizasse Um corpo Um órgão Semelhante ao corpo físico Ele teria necessidade Também da luz E isso mostra então Que é exatamente O perispírito Que se irradia Que faz com que Ele tenha contato Com essas energias Então ele tem uma visão Diferente da nossa É a fisiologia O processo é diferente O refino Que tem o corpo espiritual Livre da matéria Pois é Mas se a gente utilizar O mesmo pensamento Da visão física Para a visão espiritual Apenas mudando A natureza fluídica Desses órgãos A gente acabaria Tendo problemas Para poder Solucionar algumas questões Como é o caso Por exemplo Que eu falei No caso do espírito No escuro A noite por exemplo Imagina um espírito Esbarrando em tudo Simplesmente porque Não tem luz O que não é o caso Porque o espírito Tem essa visão O livro dos espíritos Trata disso E Kardec Falou sobre isso também Depois dá uma chegadinha Lá no livro dos espíritos Sobre a percepção Dos espíritos Que vai mostrar exatamente Que é através Do perispírito todo Que ele tem essa visão E não apenas dos olhos A Flor colocou Mas não tem parâmetro De avaliação para isso Tem mas é subjetivo Medir a sensibilidade É complicado Na verdade Flor O que Kardec Coloca para nós Aqui nessa questão A gente vai ver Um pouquinho mais para frente Que essa é uma das Faculdades mediúnicas Mais difíceis De serem avaliadas Porque se eu ouço O espírito Te trago informação É uma coisa Se eu escrevo Aquilo que vem Ao meu pensamento É algo material Também que você Consegue analisar Agora se eu falar Para você Aquilo que eu estou vendo Eu posso descrever Aquilo que eu estou vendo E você não necessariamente Consegue acompanhar Você não consegue avaliar Se realmente eu estou vendo Alguma coisa ou não É algo que eu estou dizendo Para vocês E ele falou que inclusive Essa é uma das questões Mais frequentes de fraude Imagina que eu sou um médium Por exemplo Coloco lá meu escritório Põe a vaninha de secretária Põe uma placa na frente E fala assim Sou médium vidente Resolvo seus problemas Aí você chega Eu começo a fazer um drama Estou vendo um espírito Do seu lado Aí como disse Raul Teixeira Ele falou Só um Eu pensei que tinha Uma meia dúzia Porque eles estão Sempre junto de nós Então na verdade é assim Nós podemos simular Essa questão E nessa simulação Acabam vindo as fraudes E até porque também A gente lembra que Quando nós queremos Demais ver alguma coisa A gente acaba criando Essas imagens na nossa mente E paga para a vaninha Não esquece Então assim Paga para ela Depois passa comigo Então você acaba Por isso que ele diz Normalmente a mediunidade Para que ela Seja realmente produtiva Ela deve se manifestar Espontaneamente Porque se eu desejar demais Desenvolver uma faculdade Que eu não possuo Eu começo a criar ilusões Fantasias Não é Bonilla Wagner? Eu começo a criar Essas fantasias na minha cabeça Acreditando que eu estou vendo Alguma coisa E normalmente são aquelas pessoas Que dizem assim Olha Eu quero muito Ter a vidência Aí de repente Ele chega assim A noite na casa dele Deixa a luz assim Naquela penumbra E fica olhando assim Em direção a um ponto Na casa E fica desesperadamente Querendo ver alguma coisa Aí qualquer mosquito Que passar Qualquer inseto Qualquer vulto Que fizer Qualquer barulho Ele vai achar Que aquilo é uma manifestação Mediúnica E na verdade Ele está se provocando Aquela Aquela auto impressão Ele está se impressionando E nesse caso também Ele pode De tanto querer Ele acaba conseguindo Só que acaba conseguindo De modo negativo Pelas influências espirituais Que ele acaba sofrendo Que quer brincar Exatamente com essa sua percepção E o interessante é lembrar também Que quando Kardec fala Sobre a vidência Assim como todas as outras Faculdades mediúnicas Não é algo Por exemplo No caso dos médiuns Sensitivos Ou impressionáveis No caso da audiência No caso da vidência Que são algumas faculdades Em que Elas podem se manifestar Quando você se encontra No estado alterado emocional Agora No caso de uma mediunidade Legítima É aquela mediunidade Que ela Não é necessariamente Contínua Mas ela é frequente Todas as vezes Que eu vou ali Eu vejo alguma coisa Eu estou em casa Eu vejo de novo Eu vou para o meu trabalho Eu vejo outra vez Então ele vai relatando Vários fatos Que vão Reforçando cada vez mais Essa faculdade Agora no caso Daquelas pessoas Que vêm Em situações especiais Na verdade É uma sensibilidade Que ela tem Provocada Por aquela situação Mas não é necessariamente A mediunidade No caso de uma pessoa Que passa por um Desgaste emocional Muito grande Por causa de uma discussão De uma briga Ou coisa parecida E de repente Ele se começa a ver Ouve alguma coisa Começa a ver alguma coisa Mas foi aquele momento Mas quando ele volta Para o seu estado natural Aquilo não acontece Já na mediunidade Ostensiva Sempre no estado natural Da pessoa Quer dizer Eu estou em uma condição normal Eventualmente Ali no momento de prece De concentração Eu se situar mais ostensivo Mais frequente Mas ela acontece Sem que a pessoa Passe por qualquer tipo De alteração Muito significativa O Renato colocou para nós Nós educamos a mediunidade Que temos E não podemos É desenvolver novas mediunidades Se for o caso É possível Eclodir uma nova mediunidade Mas tudo com base Na lei de causa E efeito Necessidade E etc Quer dizer Tudo tem uma razão de ser Nada acontece por vontade Ou porque deseja Se fosse assim Aqueles que são médiuns E que não desejam ser Se deixariam simplesmente De lado Como se fosse uma bagagem E aqueles que não possuem E gostariam de ter Se tornariam médiuns Se fosse assim Seria muito simples Só que não é Até porque também Nós temos alguns casos Que eu me lembro Que eu conversei Com um espírito amigo E eu achava Eu dizia para ele Que era interessante Se eu tivesse a mediunidade Porque eu não tenho Absolutamente nada E a resposta dele Foi interessante O dia que você mudar O seu modo de pensar Você vai ter uma percepção maior Aí eu comecei a pensar Sobre isso Comecei a dar aquela Coçadinha na cabeça Aí eu fui entender Que pelo fato De eu ser uma pessoa Muito racional Muito questionadora De ter que ter comprovação Para poder ver as coisas Na verdade Eu que bloqueio Essa percepção Que eu poderia ter Então quando nós Vamos nos modificando Quando nós vamos Nos transformando A nossa fé Se torna muito mais Natural E não aquela Aquela fé cheia De questionamentos E tudo mais Nós vamos entrando Em sintonia com o mundo espiritual E tendo algumas percepções Aí eu achei certa lógica Naquilo que ele disse Eu falei Olha Eu não posso ter a mediunidade Mas já que todos nós Somos médiuns E alguns são ostensivos Nesse caso Da ostensividade Nós temos que ter ali Condições orgânicas E condições psíquicas Também Para que Há aqueles que tem a mediunidade Que vem como prova Como missão Isso acontece naturalmente Agora há aqueles que poderiam Ter esse atributo Essa sensibilidade Mais desenvolvida Desde que o próprio indivíduo Se transformasse Psicologicamente Psiquicamente Emocionalmente E também intelectualmente Porque as vezes Essa nossa Essa nossa dúvida É o que causa A dúvida O vacilo Nossa fé vacilante É o que provoca Exatamente esses bloqueios Que a nossa mente Poderia Bloqueio na nossa mente Que poderia Ter uma percepção maior Do mundo espiritual Então aqui para nós Esse estudo que Kardec colocou Que seria assim Bem apropriado Espíritos que viveram na terra Como cegos Nos disseram Que tinham pela alma A percepção De alguns objetos E que não estavam Mergulhados Numa escuridão completa Então nós temos Desde aqueles Que tem uma mediunidade Uma evidência Bem desenvolvida Que consegue ver com clareza Aquilo que está a sua volta Desde aqueles Que tem uma sensibilidade Incompleta Ou pouco desenvolvida E ele então tem ali Alguns fragmentos Ele tem ali Uma claridade Ele tem uma Uma percepção De contornos E tudo mais Mas ele não consegue Ter uma definição clara Daquilo que está acontecendo E nesse caso Se não há A interação com os espíritos A gente claramente vê então Que é uma faculdade anímica Importante a gente ter essa Definição bem Bem clara Para todos nós E tem 168 Devemos distinguir as aparições Acidentais e espontâneas Da faculdade Propriamente dita De ver os espíritos Aquilo que a gente conversou Aparições acidentais e espontâneas Da faculdade Propriamente dita Essas aparições acidentais e espontâneas Acontecem exatamente Quando nós nos encontramos Em um estado alterado De consciência Nós O uso de substâncias Uma doença Um estado emocional Uma situação Que provoque em nós Um constrangimento Muito grande No caso de um acidente No caso de você Ter uma percepção De um assalto Ou coisa parecida Algo que te provoque Provoque na sua mente Uma alteração Nesse momento A gente pode ter uma percepção Mas é só nesses momentos Não acontecem regularmente As primeiras No caso das acidentais e espontâneas Ocorrem com mais frequência No momento da morte De pessoas amadas Ou conhecidas Que vem nos advertir De sua passagem Para o outro mundo Há numerosos exemplos De casos Dessa espécie Sem falar Das ocorrências Divisões Durante o sono De outras vezes São amigos Ou parentes Que embora mortos Há muito tempo Aparecem para nos avisar De um perigo Dar um conselho Ou pedir ajuda Essa ajuda É sempre a execução De um serviço Que ele não pôde fazer Em vida Ou o socorro Das preces Então nesse caso A gente Faz uma solicitação Então nós temos ali Aquele auxílio Do mundo espiritual Tanto No caso da morte Por exemplo Aquelas pessoas Que estão hospitalizadas Muitas vezes Até com A consciência alterada Em virtude da doença Das medicações E tudo mais Aí vem aqueles relatos comuns Olha eu tive ali A impressão de ter visto O meu pai Que já desencarnou Aqui do meu lado E aí então Os médicos começam a questionar Não isso é só um delírio E tudo mais Nós tínhamos relatos Por exemplo De pessoas que tinham O mal de Alzheimer Que é uma doença degenerativa Incapacitante também Dependendo do grau Porque a pessoa vai perdendo a memória E tudo mais E a gente lembra sempre Que as nossas memórias Mais antigas Aquelas que ficaram assim Digamos Impregnadas Na nossa mente Elas são as mais sólidas As mais duradouras Enquanto que aquelas Que são as mais recentes Acabam Não se instalando devidamente Não sendo registradas devidamente Então as pessoas Com esse tipo de patologia Sempre falam Com muita naturalidade De eventos do passado Como se fosse hoje Olha eu preciso ir pra casa Porque a gente vai ter A festa do fulano Só que o fulano Já desencarnou há 30 anos Olha eu vi minha mãe Aqui perto de mim Porque eu estou doente Ela está aqui cuidando de mim Coisa e tal Só que essa mãe Já desencarnou há 20 anos Então na verdade Ela confunde o passado Com o presente Em virtude dessa degeneração Das células nervosas Do cérebro Só que muitas vezes Nessa situação de doença Ela tem também Essa sensibilidade Mediúnica aumentada E aí então Ela começa a dizer Fatos que estão acontecendo Ali do lado dela Mas que as pessoas Não dão crédito Exatamente pela debilidade Física em que ela se encontra Então faz aquela confusão Daquilo que é só uma ilusão Só uma fantasia Daquilo que é realidade Também não é possível Fazer essa separação É muito difícil Nós tivemos um caso De um colega aqui na sala Só há muito tempo Logo no comecinho Do nosso estudo Que ele veio comentar Exatamente isso Então ele era espírita A mãe se encontrava Num hospital Com um certo Um grau Um tanto avançado Do Alzheimer E aí então Ele falava Que a mãe contava Esses casos Olha Tem uma pessoa Tá aqui Fulano tá aqui E tal Gente que vivia Com ela Durante a juventude Durante ali A fase ativa Dela Digamos assim A irmã Era evangélica E o médico Era cético Aí ele falava assim O que eu faço Eu dou crédito Para essas visões Para essa descrição Dela Ou eu Deixo isso Como sendo realmente Um efeito De ilusão De fantasia Do cérebro dela Ou então A irmã Que falava Que de repente Eram demônios Que estavam aparecendo Para assombrar a mãe Como é que eu fico Nessa situação toda Fica numa situação De tranquilidade Principalmente porque Nesse caso A mãe precisa Da assistência Da assistência De saúde Do conforto Independente Daquilo que ela fala Independente Daquilo que ela esteja vendo E deixa Que todo mundo Bata a cabeça Lá um fala de demônio O outro fala Que é só ilusão A gente tem essa possibilidade Tem Só que nós não temos Como comprovar O Bras colocou aqui Eu tenho que tomar Um xarope de vez em quando Que mexe com a minha percepção Espiritual demais São remédios Para asma Por exemplo São remédios Neurológicos São remédios Para dormir São os xaropes Que são controlados Tem vários tipos De medicamentos De substâncias Que provocam essa alteração Tem pessoa que toma remédio E tem que dormir Senão ela começa A ver o mundo girando A flor colocou Percepções estimuladas Por outras substâncias Como esses chás de cogumelo São aparições estimuladas Na maioria das vezes Por entidades menos felizes Qual o perigo disso? Aquilo que eu falei Flor As substâncias Que a gente Que a gente acaba ingerindo Como pode ser Esses chás de cogumelo Pode ser uma droga Psicotrópica Pode ser uma medicação Controlada E tudo mais Quando você toma isso Você tem uma alteração No seu cérebro Dali você pode ter Nesse caso Uma sensibilidade alterada Para perceber o mundo espiritual Que não significa necessariamente Que você tem uma visão negativa A gente lembra que A influência dos espíritos Depende do nosso grau Legal, legal Aí Passa para ver Naquela colunada de texto Aí já coloca para nós Para você ajudar Uma consultada Valeu Então assim Nesse caso A gente tem A nossa mente alterada E nessa relação Com o mundo espiritual Como a gente falava Vai depender Do seu dia a dia Depende do tipo De 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 sintonia Que você estabelece Com o mundo espiritual Se você toma O seu chá de cogumelo Para fazer um tratamento Mas você tem Uma vida regrada Você tem Condutas nobres Você tem ali A sua fé A sua fé Sempre Sendo praticada Sempre Desenvolvida Estimulada E tudo mais A sua relação Com o mundo espiritual Obviamente É da melhor possível Os amigos espirituais Os familiares queridos Os orientadores espirituais Estão sempre por perto Agora imagina por exemplo Numa roda de pessoas Que estão usando drogas Aqueles jovens Assim que se juntam Na balada Começam a usar maconha Começam a usar cocaína Começam a usar pílulas Por exemplo De êxtase De LSD Qualquer substância Que seja psicotrópica E de repente Eles começam a ter visões A própria natureza Do encontro dele Já favorece Esse tipo de sintonia Agora como eu coloquei Para vocês Muitas vezes O nosso cérebro Pega algumas peças A gente tem a impressão De ter visto alguma coisa Mas isso nada mais é Do que o efeito Da droga Temos aqueles casos Por exemplo Pessoas que usam cocaína E dizem que estão Vindo vultos Vendo animais Andando pela parede E tudo mais Isso aí são Frutos Da própria mente Assim como tem pessoas Por exemplo Que fazendo uma cirurgia Pelo fato de sofrerem A anestesia Acreditam Por exemplo Que estão vendo Espíritos ali Na sala cirúrgica É aqueles casos De experiências De quase morte Que não são Experiências Propriamente ditas Mas são efeitos Da droga Agora tem aqueles casos Em que ela se encontra No estado de inconsciência Mas tem ali O desdobramento espiritual Aí de fato Ela consegue ver Ver os médicos Fazendo a cirurgia Ver ali alguns espíritos Próximos Então é muito difícil Como eu falei para vocês A gente definir Essa questão das percepções Porque elas são Realmente subjetivas Eu falo aquilo que eu vi Aí a gente vai analisar O que você viu Em que circunstâncias Você viu Qual a frequência Com que você vê Quais são as informações Que podem ser Aproveitadas Dessa visão Então é necessário Um cuidado muito grande Para isso Para evitar que Nessas situações Diversas Diferentes Da situação natural Que essas situações Não provoquem Esse estímulo Daquilo que não existe Que nos dê Aquela impressão equivocada O Brasco colocou Nós aproveitamos Muito de nosso corpo dopado Para dar um passeio Só que muitas vezes A gente lembra Que pelo fato De a gente estar Muito ligado Ao corpo físico Algumas vezes Aquelas impressões Do nosso corpo físico Acabam interferindo Também na nossa mente Então É o caso Alguém já sonhou Que acordou Com muito sono Às vezes eu tenho Uns sonhos assim Meio malucos Que você acorda Assim durante a noite Aí você tenta Abrir o olho Você não consegue abrir Você tenta Sair da cama Não consegue fazer Dá a impressão De que até no sonho A gente está com sono Isso porque Porque o nosso corpo físico Naquele estado de torpor Muitas vezes Provoca uma impressão No espírito também O indivíduo por exemplo Alcoolizado Esse efeito do álcool No seu sistema nervoso Vai afetar o seu perispírito Consequentemente Ele vai se tornar um espírito Também passando por Esse estado de torpor Porque não é simplesmente Assim Não, não O meu corpo físico Está drogado Mas eu como espírito Estou liberto Estou tranquilo E a conexão íntima Que existe entre o perispírito E o corpo Há esse efeito Sem dúvida nenhuma Porque na verdade As drogas provocam Um efeito energético No nosso corpo E essa energia É captada pelo perispírito Tanto é assim Como a gente vê claramente O caso dos suicidas O indivíduo destruiu O próprio corpo Mas devido A intimidade Ao estreitamento Dos laços Que existem Entre o seu perispírito E o seu corpo físico Ele sente os efeitos As impressões Da decomposição Os horrores Da decomposição E aí então Ele acaba sofrendo Os efeitos também Dessas substâncias É Bom dia a pessoa que chegou Vamos lá então Continuando aqui pra nós Que a gente falava aqui Deixa eu ver Eu parei Falamos sobre As aparições acidentais Ou espontâneas E da faculdade Propriamente dita De ver os espíritos As primeiras ocorrem Com mais frequência No momento da morte Que a gente viu aqui E tal Bom Aqui embaixo agora Estou lendo de novo Essas aparições Desses espíritos Constituem fatos isolados Tendo um caráter individual E pessoal Não constituem Pois uma faculdade Propriamente dita A faculdade consiste Na possibilidade Se não permanente Pelo menos frequente De ver os espíritos Que se aproximam Mesmo que estranhos Essa É essa faculdade Que define o médium vidente E aquilo que a gente colocou Então nesse caso Permanente Não apenas na vidência Mas em todas as demais Nas impressões Às vezes Quando a gente falou Sobre médium impressionável E médium sensitivo É aquele caso De uma pessoa Que vai a um hospital Por exemplo E se sente mal Vai a um cemitério E se sente mal Isso acaba sendo frequente Então ele tem realmente Essa sensibilidade alterada Já no caso de pessoas Que eu fiquei muito nervoso E comecei a sentir coisas Esse estado alterado Que provocou Essas impressões Continuando aqui pra nós Entre os médiums videntes Há os que veem Somente espíritos evocados Podendo descrevê-los Nos melhores detalhes Por seus gestos Da expressão fisionômica Os traços característicos Do rosto As roupas E até mesmo Os sentimentos Que revelam Há outros Que possuem a faculdade Em sentido mais geral Vendo toda a população espírita Do ambiente Ir e vir E podemos dizer Entregue A seus afazeres Então aqui a gente Para um pouquinho Só pra gente poder ver Um pouquinho sobre essa percepção Que pode ser Desde aquela percepção completa Até aquela percepção Incompleta Parcial Só tendo alguns flashes De algumas situações Nesse caso aqui É importante a gente definir E o médium vai se conhecendo Conforme ele vai Trabalhando e estudando Essa faculdade Essa sua sensibilidade A Carmen colocou Beijo, Carmen Como controlar essas sensações Quando o quadro Estava sendo elaborado Para falar do pai dele Porque o pai dele Tinha uma sensibilidade Muito grande A ponto de sentir O que as pessoas sentiam Aí a O pessoal da reportagem Ficou ali Meio curioso E foi até a casa Desse jovem No que a repórter Chegou E se aproximou Daquele senhor De imediato Ele começou a dizer Você tem dor de estômago Você tem rinite Você tem isso Você tem aquilo tudo E a mulher ficou Com o olho arregalado Mas como é que o senhor sabe disso Porque eu estou sentindo Agora em mim E a pergunta foi Como é que o senhor controla isso Eu falei Não tem como controlar Eu simplesmente sinto Então na verdade A sensibilidade Ela pode se transformar Com o passar do tempo Conforme o médium Vai estudando Vai trabalhando Desculpa Ele vai trabalhando No caso de Uma casa espírita Ele vai se educando Né Então Nesse processo de educação Ele vai Muitas vezes até É neutralizando Ele pode acontecer Até de neutralizar Essas sensações Agora Na maioria dos casos O que importa É você Controlar É você se controlar Diante dessas impressões De você por exemplo Ter ali Aquela sensibilidade De captar Aquilo que o outro sente E você não reagir De um modo Desequilibrado Então na verdade Qualquer tipo de mediunidade A educação da mediunidade Não é apenas Você Saber lidar Você saber Controlá-la Ou você Conhecê-la Mas é principalmente Você se controlar Para conviver bem Com ela Então nesse caso Assim Eu estou sentindo Alguma coisa ruim Perto daquela pessoa Vai ter que aprender A lidar com isso Eu tenho Uma amiga minha Que ela Ela tem essa sensibilidade Mediúnica Que é muito interessante Já comentei com vocês Aqui várias vezes Ela Todas as pessoas Com quem ela tem Uma ligação forte Familiares Amigos E tudo mais Todas as vezes Que essas pessoas Passam mal Ela começa a passar também Então se por acaso A irmã dela Que mora numa outra cidade Passa por uma fase De depressão Ela entra em depressão Durante 5 ou 6 dias E aí toda vez Ela sofria Ela ficava assim Eu fico Eu chego a ficar prostrada Numa cama Eu não consigo levantar Tamanho desânimo Que eu sinto E de repente Quando passa Esses 5 ou 6 dias Eu levanto Como se nada Tivesse acontecido É assim Aquela coisa de você Puxar o fio da tomada E acabou Então quando ela Começa a se sentir mal A gente foi conversando Bastante direitinho Para ela poder conhecer Um pouco mais Quando ela começa A se sentir mal Ela já sabe Se é depressão Por exemplo Ela sabe que é da irmã Ela pega o telefone E fala O que você tem hoje Ah porque eu estou triste Porque eu estou chorando De repente o outro Está passando mal Ah alguém está passando mal Começa a ligar para um Ligar para outro Descobriu que tem alguém Da família que está hospitalizado E isso acontece A distância Não é algo assim Que ela tem contato próximo Então A gente vê que nesses casos Você não tem como Simplesmente desativar A sua sensibilidade Você começa a aprender A lidar com ela E para algumas pessoas Essa sensibilidade Essa sensibilidade Essa impressão Se torna tão extensiva Que muitas vezes Pode ser para ela Um tormento Ela passa a vida dela Sendo um tormento Isso pode ser muito bom Por exemplo Para quem trabalha Com psicologia Para quem trabalha Com atendimento fraterno Porque a pessoa Senta a sua frente De imediato Você já consegue Descrever o que ela está sentindo Então você se sacrifica Naquele momento Mas para prestar Um serviço interessante Um serviço produtivo Porque muitas vezes A pessoa não consegue Descrever o que ela está sentindo Mas você sabe O que ela está sentindo Então na verdade Isso é uma certa Um trunfo Que a pessoa tem Para quem trabalha Nessa área de assistência Para quem é um médico Para quem trabalha Na área de saúde E tudo mais Então acaba Sendo para ela Um benefício Agora para as pessoas comuns Que não querem ter isso Vou ter que aprender a conviver Mas o mais importante De tudo É saber Participar por exemplo De trabalhos Num grupo espírita Não necessariamente Para que você seja Um trabalhador contínuo Mas que você possa Vivenciar experiências Naquele grupo Para saber identificar Exatamente Quando acontece O que você sente Quando acontece Como você faz Para lidar com isso Como faz Para lidar com isso É a questão Do autoconhecimento A Ju colocou aqui Deixa eu ver Mas consegue viver A sua própria vida Com o tempo normal Sem se envolver tanto Sim Porque não é frequente Ju Quando acontece Só quando as pessoas Mesmas que são próximas Passam por essa Alteração emocional Isso não é assim O tempo todo Já esse senhor Que eu falei para vocês Da reportagem Só o fato de você Estar na frente dele Ele de imediato Absorve todas as suas impressões E aí então ele sofre Se você chegar lá Por exemplo Com uma gastrite Muito forte Você se aproxima dele E ele começa a sentir Door de estômago Olha que coisa maluca Isso E ele já é um senhor De 60, 70 anos Então ele passou A vida inteira dele Convivendo com isso E foi exatamente O que chamou a atenção Dessa reportagem Por que problemas As pessoas queridas Terão sempre Pois é Na culpa das pessoas Ela consegue viver normal Sim consegue Consegue viver normal Sim Mas infelizmente Ela acaba sofrendo Essas influências Mas depois que a gente Conversou bastante Sobre tudo isso Ela aprendeu assim Então quando ela Começa a sentir depressão A primeira coisa Que ela tem que pensar Essa depressão não é minha Essa depressão é daquela pessoa Não sou eu Que estou sentindo isso Isso não tem nada a ver comigo Então ela começa a lutar Contra aquela sensação E de repente do nada Passando esses Por acaso Esses 5, 6 dias Puf Do nada Ela melhora O Brás colocou Eu fui convidado A ir a um grupo Do Santo Daim Próximo da minha cidade Vou viver essa experiência E contar pra vocês Quero ver Brás Vai ser bem interessante Deixa eu ver aqui Se eu gostar Vou levar o Zé Que está certo Brás Vamos ver ali A gente vai junto Lá ver as estrelinhas A Lini colocou pra nós Bom dia Lini Tem um amigo Que gosta muito de academia Ele tomou esse Santo Daim E logo começou a ver cenas Onde ele vomitava Todos os shakes Massas Que ele havia tomado Pois é Isso acaba sendo bem Dramático também Pessoal me dá só um instantinho Por gentileza Eu volto aqui Em 30 segundinhos Rapidinho Consegue achar mãe? Voltando pessoal Desculpem Então Só resolvendo Uma coisinha pessoal Aqui Filha de Washington Bom dia Jesus A sala dos espíritos Nós somos espíritas Estamos estudando aqui A doutrina dos espíritos E os ensinamentos morais De Jesus Tá legal? Vamos lá então Deixa eu ver aqui A Carmen colocou pra nós Também em cima O mais interessante É que dependendo do sintoma Aprendemos a detectar De quem vem exatamente O que a gente estava colocando É que com a experiência Isso que é o mais interessante Quando você começa A estudar essa sensibilidade Porque normalmente as pessoas Convivem com ela Muitas vezes Principalmente quando a gente fala De religiões que não tem Não tem essa Uma linha doutrinária Bem definida Nesse sentido Porque no caso Da doutrina espírita Por exemplo Nós temos livros Nós temos pesquisas E tudo mais Mas se a gente pegar Por exemplo Religiões tradicionais Numa igreja católica Numa igreja evangélica E tudo mais A gente tem ali pessoas Que sentem isso Mas não tem com quem conversar Então ela passa a vida inteira Dela convivendo com isso 30, 40 anos Guardando isso Pra ela como um segredo E é o caso Que muitas pessoas Nos procuram Por exemplo Nos procuram Um atendimento fraterno Pra tirar essa dúvida Porque ela diz assim Olha, eu não posso conversar lá Como é o caso Por exemplo De uma pessoa Que diz assim Olha Eu tive contato Com a minha avó Que já morreu Usou essa expressão Morreu porque Era a forma Como ela Como ela entende Essa transformação Do nosso corpo material A destruição Do nosso corpo material Então Ela falou assim Olha, eu vi minha avó Mas se eu falar Pro meu pastor Isso aí Ele vai dizer Que eu estou vendo Um demônio Porque a minha avó Não pode aparecer É o demônio Que fez aquela mudança Que ficou parecido com ela Pra poder me enganar E tudo mais Então Esse é interessante Então essas pessoas Guardam essas impressões Sem terem essa facilidade De conhecer De se autoconhecerem No caso Por exemplo Pra quem tem Essa possibilidade De frequentar O centro espírita De fazer a leitura Dessas obras De começar De começar a identificar De começar a identificar Essas sensações Que ela tem Ela começa a fazer Exatamente aquilo Que você falou Você sabe Em que ambiente Você vai se sentir mal Você sabe Quem é a pessoa Que está próxima de você Você consegue identificar Pelo campo vibratório Pelo campo vibratório Que essa pessoa Acaba irradiando Então por isso Que a gente percebe Que essa identificação É fácil Quando você tem Essa facilidade E a mesma coisa Também A gente lembra Que essas impressões Vai com Deus Filho Bom dia A gente lembra Que essas impressões Também Elas dizem respeito No caso Da mediunidade Elas dizem respeito Ao contato Que ela tem Com o mundo espiritual Então o espírito Se aproxima dela Quando se aproxima Ela já consegue Identificar Se é um espírito De natureza Superior ou inferior Se é um espírito Familiar ou não Seria mais ou menos Como um perfume Eu gosto muito De falar de impressões Como cheiros Como perfumes Então imagina Que eu tenho aqui O meu perfume Aí você está de costas Eu estou me aproximando E você sente o cheiro Do perfume Você fala assim Ah André Você está aí Ou então Eu não tomei banho Estou com aquele cheirinho De catinga Você fala Sei que é você também Só que hoje Você não está bem Então tudo isso Todas esses detalhes Eles acabam sendo conhecidos Destrinchados Através do estudo É através do autoconhecimento Por isso que é fundamental Quando a pessoa Apresenta sinais De mediunidade ostensiva Vai estudar Porque esse estudo Não é aquela coisa chata De você ficar em sala de aula É você se sentar E se autoconhecer Nos mínimos detalhes Médium psicográfico Por exemplo Uma prima minha Que é psicógrafa Que trabalha bastante com isso Ela sente Todo o trabalho dela É feito No caso era Que ela já parou um pouco Desse trabalho Mas o trabalho Era feito sempre Às sextas-feiras Às sete horas da noite No centro espírita Que ela trabalhava Que era A comunhão espírita De Brasília Sexta-feira Sexta-feira Às oito horas Desculpe Sexta-feira Às oito horas Das oito às nove Todas as sextas-feiras Na terça-feira Ela estava bem Quarta-feira Ela estava bem Na quinta-feira Ela estava bem Quando chegava Na sexta-feira De manhã O braço dela Começava a pesar Três vezes mais Do que pesava E começava a sentir Formigamento E ela passava o dia inteiro Trabalhando com aquele incômodo Quando chegava Às oito horas da noite Ela começava a psicografar Ela saia como se Nada estivesse acontecendo E através desse peso No braço Ela já sabia Que já estava ali Preparada Para poder fazer esse trabalho Que já tinha um espírito Ali próximo Então quer dizer Cada um vai se conhecendo Nesses detalhes Nessas nuances E tudo mais Nando colocou pra nós aqui Minha vizinha evangélica De tanto questionar O pastor sobre a mediunidade dela Hoje estão fazendo Que é uma equipe de pastores Que ela vê Mas é difícil conviver Tudo que ela Ela acha que é a voz de Deus Toda voz Que ela escuta Ela acha que é de Deus Que seja então Se for uma voz Bem indicativa Até Moisés passou por isso Nando Por que a sua vizinha não vai passar Moisés achou que era Deus Que estava colocando os mandamentos Para ir tanto espírito Trabalhando E achou que tinha que ser Deus Para falar com ele Colocar aquela luz Em cima dele Tudo aquele folclore Que a Bíblia acaba trazendo Com esses eventos Então tem essa Essa relação Se são informações Que são boas Que seja Assim como um católico Por exemplo Olha eu vi um santo Que me falou isso Que seja um santo Que seja Deus Que seja esse Não faz diferença O importante é a mensagem Não é a assinatura Essa que é a parte mais importante O próprio Kardec fez isso Quando ele recebeu a mensagem Que ele considerava Como sendo de Jesus Ele falava assim Olha o nome é tão nobre Que eu vou pronunciá-lo Com todos os cuidados Mas o que importa É a mensagem Que ele está transmitindo E aí então Ele traz aquele conteúdo De grande conteúdo moral De grande instrução De grande orientação Vamos lá assim Para a gente poder fechar Essa parte aqui Eu acho que a gente Não vai conseguir ver tudo Eu acho não Nós não vamos conseguir ver tudo Sobre mediunidade Certo Tudo mais Nesse caso A gente lembra sempre Como por exemplo A gente dá uma parada Por aqui Na questão Número 169 A gente vai ver 69 Porque depois Kardec Traz alguns relatos interessantes 169 Então assim Só para a gente poder preencher Esses minutinhos que faltam A gente tem muitos casos De pessoas Tanto no meio espírita Como fora do meio espírita Que tendo essa mediunidade Ostensiva Seja ela Da psicografia Seja ela Da 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 audiência Das Das impressões E tudo mais Muitas vezes Nós Através da nossa fé Através da nossa crença pessoal Nós começamos a identificar espíritos E aí então Toda vez que Aquele espírito aparece Ou um espírito daquela natureza aparece A gente diz que é aquela entidade Olha não É um santo tal É o O instrutor tal Então a gente começa a rotular os espíritos Muitas vezes sem ter convicção disso E o mais complicado Que Kardec sempre chamava atenção São os nomes nobres Que os espíritos utilizam Se é um espírito Que tem um nome muito conhecido A gente tem que se perguntar Mas por que que eu sou merecedor disso Não que não seja Mas é muito mais provável Que os espíritos se identifiquem Com esse nome Imagina por exemplo Vamos colocar o Chico Xavier Eu aqui tenho Começo a ter alguma percepção Mediúnica e tudo mais E Não, não O Chico Xavier falou comigo E de repente eu tenho a impressão De que é ele Ou gostaria que fosse ele Mas não significa necessariamente Que seja ele Então na verdade O que importa pra nós Não é o nome A assinatura A credencial que o espírito apresenta Mas a sua mensagem A natureza da sua mensagem Já é a sua própria credencial Então não faz diferença Se é o padre tal Se é o santo tal Se é a freira tal Não importa O que importa na verdade pra nós O que importa pra nós Seja bem vinda Mônica O que importa pra nós na verdade É a mensagem que chega Isso que é mais importante Pode ser exatamente Pode ser um espírito sempre bom E não especificamente aquele Até porque também A gente vê Bezerra de Menezes Aparecer em tudo Quanto é centro espírita por aí E algumas vezes É um espírito que se identifica Como ele Pra poder trazer a mensagem Que seja Que seja De credibilidade Pra aquele grupo E o que importa É a natureza da mensagem Que chega pra nós E pra chamar atenção também Evidentemente Tá Pessoal Nós vamos aqui Só ouvir uma mensagem então Interessante também Que é bastante curiosa Aproveitando esse nosso recurso Da mídia Pra gente poder encerrar O nosso trabalho de hoje No caso aqui Uma personalidade Uma personalidade Bem interessante Que é o caso Do nosso Chico Enísio Que trazia pra nós Por exemplo Que era médium Que ele se considerava Como médium E a gente vai ver assim Coisa de 4 minutinhos Sobre a sua história Pra gente poder aproveitar Aqui o nosso trabalho Coloca na hora de texto Mônica Assim que acabar a mensagem A gente responde um pouquinho Tá legal? Aproveita aqui A gente tá no final Do nosso estudo já Vamos lá então Vou colocar pra vocês a mensagem A gente vai ouvir juntos aqui A poesia e o humor Se ligam O Caetano é um É um poeta Perguntei um dia pra ele E aí Caetano Quando é que você vai parar de pensar? Ele falou nunca Até dormindo Eu durmo com um bloquinho do lado Porque muitas vezes Uma ideia me ocorre dormindo Eu acordo e escrevo aquilo Se não esqueço E de manhã eu faço aquilo que pensei dormindo até Você acredita nesse misticismo? Como é que é a tua cabeça no sentido do lá em cima? Aqui? Você já nasce com esses talentos? Olha O Pereio falou um dia Que eu não era um ator Eu era um médium E Acho que tem um pouco de verdade nisso Porque eu não consigo fazer as vozes dos personagens A gente está vestido deles E depois que eu me visto deles Eu não consigo falar com a minha voz Eu só falo com a voz deles E o velho Zusa, por exemplo Eu sou vidente E o velho Zusa Apesar de não ser espírito Eu sou franciscano O velho Zusa eu vi Passando na minha casa E só tirei a barba Ele tinha uma barba branca Que eu tirei em respeito A entidade Eu tirei fotografia Vestido de velho Zusa Para mais de 30 centros espíritas do Rio Eu e o chefe do terreiro Eu de velho Zusa E o Lorival Que recebi o Nero Aquele famoso Médium O Nero Nunca chegou perto de mim Quando eu estava vestido de velho Zusa E quando eu fazia o velho Zusa Havia um respeito no estúdio Interamente diferente do normal O contra-reca A gente estava com a China Me entregando com as duas mãos Assim como na Umbanda Entendeu? E eu faço uma vez por ano Um trabalho Para o velho Zusa E tem um rapaz Que está querendo falar comigo Porque ele recebe o velho Zusa De maneira que esse misticismo Eu não tenho coragem De desacreditar nele E há coisas que eu faço E há coisas que eu faço Que eu escrevo E que eu digo Puxa, isso aqui foi uma Foi uma coisa psicografada Eu não escrevi isso Eu não escrevi isso Isso foi uma coisa psicografada Há pouco eu peguei um filme Que eu escrevi E eu não sabia do que se tratava Você entendeu? O filme Comecei a ler a tradução Eu falei Será que eu não estou entendendo o inglês? Deixa eu ler o português Eu queria saber que história era aquela Como é que ela acabava Eu queria fazer um resumo dela Que eu estava levando Para a Tribeca Production Do Roberto De Niro E tive que ler tudo Para me lembrar de como era Você tinha escrito? Eu que tinha escrito Há 20 dias passados É um negócio Mais ou menos Sei lá Pronto, legal esse depoimento O que é interessante Que eu quis colocar para vocês Aqui desse depoimento do Chico É o que Do Chico Eniso Nesse caso É o fato De que muitas pessoas Vivenciam uma experiência assim A pessoa Tem sensibilidade Tem percepção Tem muitas vezes ali Fatos que são ostensivos Mas ela Tem uma fé diferente Ela tem uma Uma ideia diferente Mas aquilo para ela É tão real Que ela não consegue Deixar de acreditar naquilo É o caso que eu falei para vocês Daquela pessoa Que era evangélica E falava por exemplo assim Olha Eu vejo a minha avó Eu vou na minha igreja Rezar Fazer minhas orações Fazer meu culto Tenho ali os meus amigos O pastor e tudo mais Mas eu vejo a minha avó em casa Como é que eu vou deixar De acreditar na minha avó Que me provoca a impressão exata De quando ela me provocava Quando eu estava encarnada Então quer dizer São situações que São muito mais comuns Do que a gente imagina Então eu trouxe para vocês Esse depoimento Que eu achei que era muito legal Para poder fechar Aqui concluir o nosso trabalho E dar uma ilustrada Nesse fato Que a gente colocou No caso do Chico Anísio Que tem essa Essa sensibilidade De artista Como só ele poderia ser E trazendo para nós Esse depoimento também Que eu achei que era muito bacana De dividir com vocês Tá legal? Bom, vamos lá então Beijinho, Jô Então fechando aqui O nosso trabalho Pessoal Filinha, quem vai fazer Encerramento para nós Que eu esqueci? Tá, vai com Deus Mônica Bom dia para você Tá, então passando Para o nosso amigo Rei Que vai fazer aqui O encerramento para nós E a gente volta daqui a pouco Para dar os recadinhos Para vocês Dos nossos trabalhos Aqui na nossa sala Tá legal Mônica Aparece assim sempre Seja bem vinda Então assim Só para a gente lembrar Pessoal No próximo dia 21 Sem ser nessa Nós temos mais duas Sextas-feiras Né, a sexta-feira do dia 7 Do dia 14 No dia 21 Nós entramos em recesso A gente vai ficar duas semanas Sem atividades Né, a semana do Natal A semana do Ano Novo E a gente volta No dia 7 de Janeiro Tá, só para a gente lembrar Aqui para vocês se prepararem já Tá, e o nosso tema livre Que seria sempre na última Quinta-feira Que é sempre na última Quinta-feira do mês Dessa vez a gente vai ficar